A CIDADE DE SÃO PAULO Acolher uma oficina de sustentabilidade no espaço urbano é um resgate àquilo que realmente é importante, as nossas raízes. Eu mesma sou super acelerada, né? Cidade de São Paulo, você não para. As crianças, é a escola, depois da escola, vai para a segunda escola, depois da segunda escola, vai para a terceira escola. E as crianças não param, não tem esse momento de paz. Estando na Cracolândia, ainda mais tanta poluição, que aqui é o centro de São Paulo, e a água da chuva, ela vai ser um benefício para as nossas plantas. Isso está muito nos livros. E quando a gente coloca na prática, entra mais no coração. E certeza também no dia que a gente for lá molhar as plantinhas, vai ser um dia zen, tranquilo. Ver as crianças se movendo em coisas diferentes do que aquilo que a gente promove é muito legal. A criança está cansada e está até querendo desistir do balé, balé, balé. E aí vem uma atividade diferente, elas gostam disso. Nunca eu imaginei que daríamos isso para o centro de São Paulo e que isso era bom. Quem não gosta de brincar de lama? Eu acho que é por isso que elas gostam do Anderson T. Peppa Pig, que pula na lama. Nossa, meu sonho, fazer anjinho na lama. A novidade de ter tudo isso aqui vai gerar, com certeza, criatividade. Quando eu estou criando uma coleografia, eu preciso o quê? Pegar vários passos que todo mundo conhece. Para você passar o barro na parede, você tem que jogar com força, precisão. O cheiro da terra molhada, o acesso a coisas que a gente não tinha possibilidade. Estando no centro de São Paulo, já vai trazer muitos benefícios para as nossas crianças. Eu vi eles lá fazendo a formiguinha para passar a bola de barro. Gente, aquilo vira... Uma coleografia aí, tá, passa um, e passa dois, e passa três. Então, as crianças vão entendendo até. É muito... Ai, gente, eu vou montar a coleografia falando sobre plantas. Vamos para bebê. Aqui era impossível alguém sonhar. Quando eu perguntava às crianças, qual era o seu sonho? Qual é o seu sonho? Sonho? Então, se a gente tem alguém que acredita, aí acontece a transformação. Porque a partir de uma mão estendida, de amor, e tudo isso se transforma em o que nós vivemos hoje.